As escolinhas de esportes do Objetivo são exclusivas para os nossos alunos e fazem o maior sucesso. Aqui no Objetivo, o esporte se passa ao desenvolvimento humano. Além da atividade física, as crianças e os jovens vivenciam o trabalho em grupo. Não é ou não, crianças? É o Objetivo! Ter mais é ter você aqui com a gente. Legenda Adriana Zanotto